Fala nação, após quatro dias de trabalhos intensos, o Botafogo volta a campo nessa sexta-feira às sete horas da noite no Estádio Santa Cruz para enfrentar a equipe do Sampaio Correia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na estreia, o Tricolor bateu o Juventude por 2x1 fora de casa e foi o único time na rodada a vencer fora dos seus domínios. Então vamos conferir agora como é que foi essa semana de trabalho do Tricolor para encarar a equipe do Sampaio Correia. O elenco botafoguense realizou treinamentos no campo de apoio nesta semana. Nas atividades, o treinador Adilson Batista priorizou a parte tática e técnica e bola parada. Foi muito produtiva, muito boa, demos ênfase em vários aspectos, recuperamos os jogadores, fizemos uma boa viagem e agora temos um compromisso muito difícil contra o Sampaio, que fez um bom jogo lá contra o Atlético Goianiense, o 3x3. O ano passado foi um adversário muito perigoso lá contra o Londrina, então é um adversário muito bom. A gente precisa ter muita atenção, um grau de concentração e se dedicar para conseguir o objetivo. Porém, enaltece a força do grupo e pede apoio da torcida. A gente espera o torcedor, sempre vibrante, participativo, conto com a presença e com a ajuda para que os meninos aí corram e dê o máximo para a gente conseguir o nosso objetivo, que é vencer o jogo. No jogo desta sexta-feira, o treinador ainda não contará com os atacantes João Veras e Lucas Cardoso contratados nesta semana. Então tá aí, esse foi o resumo da semana de trabalhos da equipe do Tricolor, e agora é só esperar o horário do jogo e torcer para que o Pantera conquiste a segunda vitória consecutiva nesta Série B.